Há quase nove anos a Eletrobras oferece o que há de melhor em materiais hidráulicos e elétricos, luminárias, tomadas, conexões, cabos, fios, lâmpadas, antenas para TV, ferramentas em geral e muito mais. Para garantir a satisfação de seus clientes, a empresa mantém sempre grande variedade de produtos, ótimo atendimento e preços imbatíveis.